E vem o garoto Luiz Fernando aí estreando dos profissionais do Fluminense. E aí E aí E aí Arthur Worry, move forward. Arthur Worry, end of the attack in third. Arthur Worry, being tightly marked by Maximiano, sends it over to touchdown for a throw in. For Fulham, Williams, accelerating at the right side, moving along the touchline fronted by Maximiano. Maximiano takes it away, begins the counterattack. Plays it square and short on the ground, a shot, a deflection, and we're tied. One, one. It didn't take Fluminense long to get the equalizer. As we move into the 29th minute, Fluminense ties the game at one. Aleph Tentou passar o Léo Ceará, perdeu a bola pro Luiz Fernando. Ela caiu aí com o Daniel. Volta o Nipson. Luiz Fernando. Chegando aqui o Zé Paulo. Belo desarme do Luiz Fernando. Léo Deixou a bola pro Leandro. Recebeu ali o Luiz Fernando e tocando pro Ícaro. Vem buscar a bola aqui atrás. Devolve na esquerda, tem o Luiz Fernando. Habilidoso, é só no um dois. Olha lá, é só no tapa. Chute pro gol forte do Ícaro. Luiz Fernando. A brigada ali com o Lucão. Ainda Luiz Fernando, bom levantamento. Brigou pela bola o Euler. Luiz Fernando. Rolou, devolução boa, vai fazer o gol. E jogada do Fluminense. Que bela defesa do goleiro do Corinthians. Nicolás. Luiz Fernando. Brigou, valente, tocou pra trás. E o arremate do lateral, o Breno foi direto pra fora pela linha de fundo. Bola aqui atrás, chega pra cortar o zagueiro Nogueira. Olha a categoria do Rincón, rapaz. O Luiz Fernando chegou lá pra dominar. Meteu um chapéu pra cima do primeiro. Vamos ver de novo. Meteu o chapéu do Carlos Alberto. E na sequência tomou ali um encontrão. Fulham, dentro da linha de 18 de março, é o Sambu. E é o Maximiano que toma o gol. Um rápido restart do Pasley. Esse é o Ryan Williams tentando chegar ao Maximiano. E aí O que é o Russellенко? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 E aí vem Bruno Garcia. Rodolfo. Melhor para o Luiz Fernando. E aí o goleiro é que tem que se virar, né? E se virou. E se virou. Luiz Fernando. Índio. Luiz Fernando apertou. Ficou com a bola. Tocou Gabriel Pereira. Estava tentando ficar com a sobra. Deu Gustavo Scarpa Batata. Luiz Fernando. Chega, chega. Luiz Fernando. Luiz Fernando. A bola com o João Gabriel. Enfiou na área. Felipe girou. Dividiu com a defesa do Fluminense até o corte do Luiz Fernando. E aí o contra-ataque. Vincente. 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 E aí? Vincente. Vincente. Se inscreva no canal. 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 E aí